O tempo de propaganda eleitoral e 95% do fundo partidário são divididos de acordo com o tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados. Hoje, na criação de um partido ou na fusão de legendas, o parlamentar pode carregar o tempo de rádio e TV e parte dos recursos do fundo. O projeto aprovado no plenário impede essa transferência quando o político muda de partido durante o mandato. Esse acesso dos partidos a esses recursos públicos será dependente única e exclusivamente da vontade do eleitor que confere aos diferentes partidos o tamanho de suas bancadas que os representam na Câmara dos Deputados. Nós temos partidos que se formam para adquirir o passe de parlamentares e mais à frente vender o tempo de televisão e de rádio para outros partidos nas coligações que realizam. A proposta em discussão no Senado há seis meses era polêmica. Alguns parlamentares disseram que o projeto dificultava a criação do partido Rede Sustentabilidade, da ex-senadora Marina Silva. O senador Rodrigo Hollenberg foi ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu do ministro Gilmar Mendes uma liminar que suspendeu a análise da matéria no Senado. Em junho, o STF derrubou a liminar, mas não havia acordo para votar o projeto. Os 38 deputados que migraram para as duas novas legendas, o Solidariedade e o Partido Republicano da Ordem Social, escaparam das mudanças. É que o prazo para alterar as regras das eleições de 2014 terminou no dia 5 de outubro. Por isso, a polêmica para votar o projeto dessa vez foi bem menor. Dos 71 parlamentares presentes aqui no plenário, apenas três foram contra. Quero lamentar que nós não estejamos fazendo uma reforma política de verdade, uma reforma política profunda. E que estejamos de tempos em tempos aprovando ou votando projetos que são casuísmos eleitorais, que buscam resolver problemas específicos para atender interesses de A ou B, interesses conjunturais. É chegado o momento de nós pormos um basta nisso. Quer dizer, qualquer um pode criar partido, mas criará a partir de agora partido, sem levar o tempo partidário, o tempo de rádio e de televisão e sem levar também o fundo partidário. Impede essa enxurrada de partidos políticos. É uma pena que os 32 vão continuar recebendo o tutu, viu? Obrigado. Obrigado.